Olá, um ótimo dia pra você. Começa agora o SHTV, com tudo sobre o mundo da gastronomia, hotelaria e turismo e as principais notícias do Sintoresp. E no programa de hoje você confere as notícias do setor e a matéria sobre a regional de São Miguel que você acompanha agora. O principal objetivo de qualquer sindicato é defender o trabalhador, lutar por seus direitos e garantir melhores condições de trabalho. Por isso, o empregado em hotéis, bares, restaurantes e similares pode ficar tranquilo, pois sabe que tem ao seu lado o Sintoresp, que funciona como a segunda casa do trabalhador. E exemplos, o sindicato tem muitos. Como o que aconteceu no final de agosto, na regional de São Miguel. Depois de lutarem na justiça, os advogados do Sintoresp conseguiram assegurar os direitos dos trabalhadores de um restaurante no Brás. Bom, nós recebemos uma denúncia aqui pela subsede em 2010. Dessa denúncia, nós pedimos, solicitamos ao Ministério do Trabalho que fosse feita uma fiscalização. Foi feito um laudo. O fiscal apurou algumas irregularidades. Em posse desse laudo, nós ingressamos com a ação em 2012. Somente em 2013 conseguimos a nossa primeira audiência. E em audiência, o juiz expôs as suas ideias e disse que era totalmente favorável a esse tipo de ação, dizendo que a empresa, com certeza, seria condenada em, pelo menos, em taxa de manutenção. E que deveria, naquele momento, em audiência, firmar um acordo com o Sintoresp. O restaurante descumpria diversas cláusulas da convenção coletiva, como o pagamento da taxa de manutenção do uniforme, não dava adiantamento do salário, faltava controle da jornada de trabalho, não fornecia comprovante de pagamento, além de ter funcionários sem registro. A empresa, na época, chegou a ser chamada pelo Sintoresp para uma reunião amigável, onde foram expostos os problemas. Porém, mesmo assim, continuou ferindo os direitos dos trabalhadores. E o resultado não poderia ser diferente. Os advogados da Regional de São Miguel entraram com uma ação coletiva e muitos trabalhadores tiveram uma grata surpresa ao saber que receberiam ressarcimento pelo prejuízo que tiveram em relação à taxa de manutenção do uniforme. Tomei um susto, eu achei que foi eu que tinha processado a empresa, e não foi, né? Eu falei, ué, aí depois eu peguei, entrei em contato com vocês, não esperava, aí eu achei muito bom. Vem numa hora boa para mim, que a gente está um pouco apertado. Vou ajudar até meu marido a pagar o aluguel, que a gente paga aluguel. Para mim, vai ser bem útil. O cozinheiro Francisco trabalhou por quase dois anos no restaurante e relata que tinha que lavar seu uniforme em casa sem receber nada por isso. A gente levava para lavar em casa, todos os uniformes, o avental, a calça, tal. A gente levava para lavar na casa da gente e trazia já limpo, lavado, passado. Todo esse trabalho era a esposa da gente e a gente tendo um gasto na casa da gente com essas coisas, né? Ele não conhecia o Sintoresp e gostou muito do atendimento. Sabe agora que tem um grande aliado para lutar pelos seus direitos. Trabalhar pelo certo, né? Pelo certo, a gente andar pelo certo é muito bom. Serve de alerta para a gente alertar nossos colegas, nossos conhecidos que estão trabalhando na área. Se há alguma coisa de errado, a gente já está lá ciente já para falar não é por aí, é por aqui, vamos procurar nossos direitos, o direito correto, né? É vivendo e aprendendo, que nem diz o ditado. É bom a gente conhecer um pouco os direitos da gente, né? O Sintoresp se orgulha de seu trabalho e procura ser realmente um porto seguro para o trabalhador. Um exemplo dessa missão é a vida da Vera Meirelles, associada do Sintoresp. Num momento muito difícil da minha vida, que meu marido tinha assumido, por acaso a minha filha foi falar com a dentista que a gente estava passando por dificuldades e eles me ajudaram muito, né? Me levaram numa cesta básica durante três meses, me ajudaram com uma pequena quantia. E assim, eu agradeço muito. Tem sido muito bom o sindicato na minha vida. Ela contou a nossa reportagem que usa bastante os serviços do sindicato, principalmente o pediatra e dentista para as filhas, e sempre recomenda o Sintoresp. Eu sempre aconselho as pessoas do meu serviço a serem sócias, porque aqui é muito bom, eles ajudam muito a gente, tem advogado, tem muita coisa. O Sintoresp está numa posição para ajudar o trabalhador. Nós estamos a cada dia trabalhando em prol desta conquista, que o trabalhador reconheça, conheça o seu sindicato e entenda que nós estamos aqui para lutar pelo trabalhador. Há mais de 80 anos, o Sintoresp está ao lado do trabalhador hoteleiro, e é por isso que quem conhece o sindicato termina por virar sócio. Eu pretendo me associar. Não sou não, mas já estou aqui com o folhetinho na mão. Chegar em casa, vou ler atentamente e tal. Vou ser associado de vocês. É maravilhoso, né? Tudo que eu preciso, médico, eu sempre encontro aqui. As pessoas, a dona Olga é uma pessoa maravilhosa, o presidente também. Foram na minha casa, me disseram se eu precisasse de alguma coisa, que eu podia vir aqui contar com eles. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Sabe a Deus e ao sindicato. O ramo de hotéis e serviços turísticos não para de crescer no país. Nos últimos três anos, foram construídos ou reformados 201 empreendimentos hoteleiros no Brasil, gerando mais de 31 mil empregos diretos. E a previsão é que até 2016, mais 375 novos hotéis serão concluídos. A região sudeste é que tem recebido mais investimentos, com 59%, seguida da região nordeste, com 18%. Os novos empreendimentos hoteleiros representam um movimento de 11 bilhões de reais na economia brasileira. Os bares da cidade de São Paulo tiveram um aumento de 80% no movimento em comparação ao mesmo período do ano passado, impactando no número de contratações. Mas o público em restaurantes permaneceu praticamente o mesmo. O grande motivo dessa estagnação, no caso dos restaurantes, foi a Copa do Mundo. Os jogos começavam por volta da 1h da tarde, horário de almoço, ou às 7h da noite, fazendo com que boa parte dos executivos, principal público desse tipo de estabelecimento, trocassem os restaurantes pelos bares. 80% do público de hostels em São Paulo eram de turistas estrangeiros. Segundo a Associação dos Hostels de São Paulo, que fez o levantamento, esse público está mais familiarizado com esse tipo de hospedagem, principalmente europeus e norte-americanos. Observando o maior movimento de estrangeiros, o trabalhador da categoria está procurando se profissionalizar. Segundo Sara Brandão, coordenadora pedagógica da Escola de Hotelaria do Sintoresp, a procura pelo curso de inglês mais que dobrou no último mês. Foi preciso, inclusive, abrir lista de espera. Há previsão que novas turmas sejam abertas para 2015. Se você também quer se atualizar e conhecer os cursos disponíveis, acesse nosso site ou ligue para 2185 7126. Hoje vamos falar de categorias e modalidades. Dentro das categorias nós temos os coquetéis longos, usados no copo long drink, os coquetéis médios, que geralmente são usados os copos old fashion, os coquetéis curtos, muito usados nas taças de martini, e os coquetéis quentes, que são usados nas taças com alça, exatamente para que a pessoa não queime os dedos. Dentro das modalidades, nós temos os coquetéis batidos, os coquetéis mexidos, com o uso do mix inglês, e os coquetéis montados, que são aqueles coquetéis que vão ser feitos no próprio copo. A Pinacoteca do Estado de São Paulo dá início ao projeto Pina Família, envolvendo o público de todas as idades. A programação é formada por atividades divertidas e educativas, conduzindo os visitantes a uma viagem pelo acervo do museu. Um ótimo programa para toda a família. A visita é gratuita e sempre aos domingos. Confira no site da Pinacoteca os dias e horários disponíveis. Neste domingo, dia 14, o Parque Ibirapuera recebe os shows de Hamilton de Holanda e Gilberto Gil. O evento faz parte de um concurso lançado em junho, por uma marca de eletrônicos para descobrir novos talentos da música. Pela manhã, às 11 horas, o vencedor da categoria instrumental faz uma participação no show da orquestra do veterano Hamilton de Holanda. No período da tarde, Gilberto Gil comanda a festa e recebe no palco o vencedor da categoria Canção. Começou neste mês e vai até dezembro a 31ª Bienal de São Paulo, um dos eventos mais importantes de arte contemporânea no mundo. Esta edição conta com mais de 100 participantes e cerca de 250 obras. A curadoria explica que o tema deste ano é um convite à reflexão sobre como viver em um mundo em transformação permanente, onde as velhas formas de trabalho, de comportamento, de arte, já não funcionam e as novas formas ainda não estão claramente delineadas. A 31ª Bienal de São Paulo vai até dezembro. E chegamos ao final de mais um SHTV. Para os próximos programas, queremos ouvir suas críticas ou sugestões. Mande um e-mail para Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Obrigada pela companhia e até a semana.